Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo do canal Nerds de Android. No vídeo de hoje vamos dar uma dica de segurança aí para vocês, beleza? A dica é como colocar uma senha padrão aí no seu dispositivo Samsung A50, certo? Então a gente vamos, então vamos fazer esse procedimento, beleza? Primeira coisa a se fazer é você vir aqui em configurações, certo? Chegou em configurações, você desce, desce e vem aqui ó, tela de bloqueio, beleza? Chegou em tela de bloqueio, cadê? Tá aqui galera, aqui em cima ó, tipo de bloqueio de tela, certo? Você dá um clique, chegando aqui a nossa tá essa ó, que é deslizar, que é só subir para cima, aí já desbloqueia. Vamos trocar por a padrão, ok? Vamos fazer um desenho aqui ó. Pronto, confirmar, continuar, agora ele pede para a gente fazer de novo, e aí a gente confirma. Beleza? Confirmei, concluído. Pronto, isso aqui é só coisa de backup e a gente volta. Vamos desligar aqui para ver se ficou né galera? Deixa eu dar uma olhada, olha aí, já tá aqui ó, desenho padrão, e aquele que a gente fez, esse aqui ó, beleza? Pronto, já desbloqueou, espero ter ajudado vocês galera. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para dar aquela força aí. Valeu, fui! Pronto, já desbloqueou, vamos lá.